Williams e Romero foram os nomes na arena. O primeiro entrou em campo com o placar definido. O Corinthians já vencia por 2 a 1, mas foi difícil entrar. O volante estava pronto à beira do gramado e a torcida vaiou. Não se vê isso muito. Muitos sinalizaram negativamente, pedido para que Fábio Carilli escolhesse outro jogador. Vai bola para dentro da área do time do Cruzeiro. É escanteio para o Corinthians e pelo posicionamento, o técnico pediu para que o Williams retornasse ao banco e aguardasse mais um pouco. A reação foi de euforia. Quem estava na arquibancada tinha certeza que o Williams não entraria mais. Tive pessoas gesticulando de maneira efusiva, pedindo para que o Carilli alterasse o plano. Sinceramente não, né? Acho que foi a primeira vez. A jogada não deu em nada, mas a bola não saiu. Rafael repôs bem demais. Ó, lançamento do Rafael. Albuena errou. Ábila foi perfeito e serviu Robinho. Foi assim que o Williams entrou em campo. Você já tinha vivido uma situação como essa? Nunca vivi não, né? Eu acho que se o Corinthians me contratou foi porque eu tenho potencial, né? Mas acontece aí. Fico chateado, mas é o futebol. O futebol a gente tem que viver isso. É difícil entrar em campo numa situação como essa? Como é que você entrou? É tranquilo. Eu jogo futebol. Se eu for ligar porque as pessoas falam, eu não vou jogar mais bola. Williams abriu o coração. Romero preferiu o silêncio. Justo ele, comemorou demais em campo. Eram 85 dias sem o gol. Quando o Rodriguinho chutou, o Rafael deu rebote e Marquinhos Gabriel, impedido, fez o cruzamento que tinha Romero como alvo. O chute de fora e o goleiro Rafael tem trabalho. Léo tentou cortar e fez contra. Corinthians 1 a 0. Depois, o chute de Marloni virou assistência. E Romero encerrou o jejum. O 14º gol dele no ano. São 15 na arena. E agora, ao lado de Guerreiro, ele é o artilheiro do estádio. Ou para comemorar em casa mesmo. Sim, na torcida do Corinthians, tem um fã de Romero que leva a bandeira paraguaia em todos os jogos para apoiar o atacante. Sempre acreditei no futebol dele. Se você ver a trajetória da história dele no Paraguai, você vai ver que ele tem potencial para isso. 85 dias. Isso mesmo, 85 dias sem gol. Sério, tudo isso? É muita coisa, não pode. O Corinthians fez 2 a 1. Voltou a vencer em casa, mas lamentou o gol sofrido, que na Copa do Brasil faz muita diferença. Marquinhos, Marquinhos. Hoje é daqueles dias que vale jogar a camisa para a galera. É uma vitória importante. O time se recupera em casa. A gente venceu. É importante o resultado. Mas a gente não precisava ter tomado esse gol, né? Foi um pecado para a gente, pelo jogo que a gente fez. Mas a gente está no caminho certo. Acredito que hoje foi um belo jogo nosso. E o nosso presidente Mauro Naves, com sua bela cabeleira grisária, está na casa.